Meu Deus do céu Mas a bichinha me deixou, foi por um celular Fosse por homem até que tava tudo ok Mas a bichinha me deixou, foi por um celular Chuchu é um tablet de metal Como é que isso pode cativar alguém? Eu tô aqui em carne e ouço, amor Eu sou de carne e ouço, meu bem Eu fiz de tudo pra tentar recuperar Aquela chama que mantinha o nosso amor Mas quem diria que jantar à luz de velas Hoje em dia vale menos do que um carregador Mas quem diria que jantar à luz de velas Hoje em dia vale menos do que um carregador Chuchu é um tablet de metal Como é que isso pode cativar alguém? Eu tô aqui em carne e ouço, amor Eu sou de carne e ouço, meu bem Simbora E aí, Gigi? Cara, vou contar minha história Eu já tentei a energia desligar Mas ele tem a bateria auxiliar E no final o que me resta é questionar Se aparelho eletrônico já sabe rebolar E no final o que me resta é questionar Se aparelho eletrônico já sabe rebolar Chuchu é um tablet de metal Como é que isso pode cativar alguém? Eu tô aqui em carne e ouço, amor Eu sou de carne e ouço, meu bem Chuchu é um tablet de metal Como é que isso pode cativar alguém? Eu tô aqui em carne e ouço, amor Eu sou de carne e ouço, meu bem Chuchu é um tablet de metal Como é que isso pode cativar alguém? Eu tô aqui em carne e ouço, amor Eu sou de carne e ouço, meu bem Poço, e turns em carne e pouco Comimentarенный de metal Teio que sonar juntar Réalimenta Melhorar com as bandido Primeiro de hintas Kwame para a firma Lembre no final ChuchYo Chuch Посfei Mon dress Tchau.